To order your food Galera, muita gente olha isso aqui, né? Order E acha que é ordem, né? Só que order, nesse contexto de restaurantes, né? Significa você pedir, você fazer o seu pedido Então quando você tá lá no restaurante e você ouvir isso Order, order, lembra? Pedir, fazer o pedido Você vai lá ver o menu, né? Menu seria o quê? Vamos ver se alguém lembra Lembra, ó Deixa eu cardápio Aí, escrevi pra vocês Quando você vê lá o menu, é o cardápio So you see the menu Você vê o menu, o cardápio And you order, e você faz o seu pedido Então olha só agora Esse contexto aqui, ó Esse diálogo, é um diálogo diferente Eu vou ir tocando agora e eu vou ensinando vocês Cada parte do diálogo Olha só a primeira parte Are you ready to order? Ou seja, o waiter Pra quem não sabe, o waiter é o garçom Ele pegou e falou Excuse me Excuse me Ou seja, com licença, né? Excuse me Are you ready to order? Ou seja, você está pronto ou pronta pra pedir? Olha só Excuse me Are you ready to order? Are you ready to order? Ou seja, quando você está lá no restaurante E o garçom, the waiter Te faz essa pergunta Are you ready? Você está pronto ou pronta? Are you ready to order? Order Não acha que ele está fazendo uma ordem pra você Ele está perguntando Você está pronto? Você está pronta pra pedir? Are you ready to order? Are you ready to order? É isso que ele quis te perguntar E aí depois Vou colocar maior aqui pra vocês verem, tá? Eu posso responder Olha só Sure Claro Sure Sure I'll have a burger and a salad E olha só que interessante Essa combinação aqui I'll have I'll have Que ele fala Significa o quê? Eu vou querer Ah, eu acho que está na frente, né? Deixa eu voltar aqui pro Agora ficou melhor Ou seja, quando você quiser dizer Eu vou querer tal coisa I'll have I'll have I'll have a burger and a salad Eu vou querer um hambúrguer e uma salada Galera, um erro clássico Clássico, clássico e clássico Que eu vejo muita gente cometer É chegar lá no restaurante E pedir lá pro waiter Ou pra waitress Pro garçom ou pra garçonete Chegar nela e falar assim, ó I want a salad I want a burger Por quê? Porque o I want Significa o quê, ó? Se você traduzir I want Significa Eu quero I want No português Se eu chego no restaurante E falo Ah, eu quero isso aqui Eu quero aquilo Tá tudo bem It's okay It's alright Só que no inglês Quando você fala I want Isso pode soar mal educado Meio rude A pessoa tá achando Que você tá Mandando nela Tipo I want isso aqui Eu quero isso aqui Então Nunca use Isso é um erro clássico No contexto De você tá Efetuando um pedido Num restaurante Nunca fale I want This is like A mistake Vou considerar um erro aqui Quando que você usa o I want Pra falar Por exemplo Eu quero Sei lá Eu quero viajar I want to travel Eu quero Um apartamento I want an apartment Aí sim Você usa o I want Beleza Só que você tá falando lá Pedindo alguma coisa pra alguém Você não vai chegar pra pessoa I want this I want that Você vai usar o que? Por exemplo O I'll have Ou seja Eu vou querer I'll have Que nem eu falei ali Na segunda linha I'll have a burger And a salad Eu vou querer um hambúrguer E uma salada I'll have a burger And a salad Então ele me perguntou Are you ready to order? Tá pronto? Tá pronta pra pedir? Eu falei Sure Claro I'll have a burger And a salad É isso que eu quis dizer Tá? Vamos continuar o diálogo aqui Olha só a próxima parte Would you like something to drink? Would you like something to drink? Galera, lembrando que drink Tem o sentido de beber Tá? Eat Eat Vou até colocar aqui Pra vocês verem Eat Seria comer Tá? E drink Seria beber Já vou deixar essa diferença aqui Porque Eat Você vai usar About something to eat And drink And drink It's about drinking Like A soda A coke A water So eat And drink Alright? So O garçom Ele perguntou aqui pra mim Would you like something to drink? Você gostaria de algo? Esse something Tem o sentido de alguma coisa Tá? Então Would you like something to drink? Você gostaria de algo Pra beber? Would you like something to drink? E aí eu respondi Yes Claro Sim Yes I'd like a coke Please Galera Uma outra forma Eu te mostrei aqui Que tem o I'll have Certo? I'll have Uma outra Forma de você dizer De você fazer seu pedido É você utilizando Essa estrutura aqui Essa combinação I'd like A Por exemplo Eu gostaria de uma coca I'd like A coke Eu gostaria de uma salada I'd like a salad Então tem duas formas aqui Que você tá aprendendo A primeira delas Pra você pedir É usando o I'll have Eu vou querer I'll have Ou se não Você pode usar o I'd like Eu gostaria Tem uma Uma pequena Diferença I'd like I'd like Eu gostaria E I'll have Eu vou querer Eu vou querer Soar mais direto ao ponto I'd like Você tá sendo um pouco Mais educado ali na parada I'd like Por exemplo I'd like a salad I'd like a burger Eu gostaria de um hambúrguer Por exemplo E por aí vai Fechou? Então ó Voltando aqui Essa parte aqui ó Would you like something to drink? Você gostaria de algo pra beber? E eu respondo Yes I'd like a coke please Olha só Yes I'd like a coke Please I'd like a coke Please Yes I'd like a coke Please E ele me responde o seguinte Ok I'll be back soon Ok E ele fala o seguinte ó I'll be back soon Eu vou voltar Em breve Então esse I'll be back I'll be back Significa o que ó Eu volto em breve né Eu vou voltar em breve I'll be back soon Galera esse soon Olha a pronúncia Soon Em breve Soon Quando você ouve esse soon Soon Lembra É em breve Não confunda com son Son Significa filho Ó My son Meu filho My son Is 25 years old Meu filho tem 25 anos Agora soon Soon Em breve Por exemplo I will travel to Canada soon Eu vou viajar pro Canadá Em breve Soon Ok Então tem uma diferença aqui Galera Essa foi a segunda parte do diálogo Vamos ouvir ele novamente Vou tocar ele desde o começo pra vocês Um, dois, três e foi Excuse me Are you ready to order Sure I'll have a burger and a salad Would you like something to drink Yes I'd like a coke Please Ok I'll be back soon I'll be back soon Galera Estão percebendo como esse é um diálogo Adaptado pro nível que você tá Ele é contextualizado Você tá aprendendo através de um diálogo Que acontece muitas vezes na vida real Não é aquela coisa de você ficar decorando palavras soltas Então ó Eu vejo que muitas pessoas acham o inglês difícil Quando você aprende dessa forma Com conteúdo adaptado Você consegue evoluir Tem alunos e alunas no método EA Tem a Clélila Que com 60 anos Entrou pro método E foi pro Canadá sozinha By herself E conseguiu ir pros restaurantes Fazer as compras dela Dela com 60 anos Ou seja Não é porque você já passou da idade Não é porque você Acha o inglês difícil É porque você não tem o método certo em mão Quando você tem o método certo E comprometimento Pra aplicar o método na prática Você consegue evoluir Você consegue em até 12 meses Já tá falando o idioma Agora Tchau 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 Obrigado.